Vou dizer assim Dá pra soltar o teu corpo no meu Adoro olhar no espelho esconder O paladar quando a gente se deu Sei que já não dá mais pra esconder Teu sorriso mostrou, já não precisa nem dizer É a vez desse amor que tudo suportou Pra nunca mais sofrer Sei que já não dá mais pra esconder Teu sorriso mostrou, já não precisa nem dizer É a vez desse amor que tudo suportou Pra nunca mais sofrer Vou dizer assim Quando sinto o sabor que logo vem Aprendemos a amar como ninguém É bonito, é zen Não dá pra soltar o teu corpo no meu Adoro olhar no espelho esconder Seu paladar quando a gente se deu Se deu Sei que já não dá mais pra esconder Teu sorriso mostrou, já nem precisa me dizer É a vez desse amor que tudo suportou Pra nunca mais sofrer Sei que já não dá mais pra esconder Teu sorriso mostrou, já nem precisa nem dizer É a vez desse amor que tudo suportou Pra nunca mais sofrer Lá É a vez desse amor que tudo сделou Pra nunca mais sofrer É a vez desse amor Que tudo suportou Pra nunca mais sofrer Legenda Adriana Zanotto